Olá, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o kit SOS Crescimento. Quero contar para vocês se funciona ou não, se vale a pena você comprar. E também quero te passar um alerta aqui, porque eu vi que muita gente está caindo em golpe comprando o kit SOS. Então fica comigo até o final desse vídeo para você não comprar e correr o risco de perder o seu dinheiro ou até de prejudicar a sua saúde comprando um produto falsificado. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Bom, a primeira dúvida que muita gente tem em relação ao kit SOS Crescimento é se ele funciona ou não, se dá resultado ou não, porque ninguém quer comprar um negócio e jogar dinheiro fora, certo? Então, o kit SOS Crescimento funciona sim, ele realmente dá resultado. Esse kit vem com o shampoo, uma máscara e o tônico. Você primeiro aplica o shampoo, depois você usa a máscara e por último você usa o tônico. Tá? Simples de você estar utilizando, você pode estar utilizando ele de uma a duas vezes na semana, que já vai te dar um resultado. Ele acaba com a queda de cabelo, tá? Vai te ajudar no crescimento também do cabelo. Depois que ele para a queda de cabelo, vai trabalhar em crescer o teu cabelo, fortalecer seus fios para não ficar aquele fio quebradiço e nem ficar caindo mais, tá? Funciona muito bem, realmente dá muito resultado. Ele é um produto testado e comprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, tá? Só que o que acontece? Eu quero te explicar isso, que é importante você saber disso. Muita gente está caindo em golpe comprando kit SOS pelo LX, pelo Mercado Livre. No site oficial deles fala que eles são contra a pirataria, que não é vendida em nenhum outro lugar que não seja o site oficial. Então, muita gente está comprando através do LX, Mercado Livre e tal, e não está recebendo o produto, outros recebem, mas não é o kit SOS original, tá? Então, toma muito cuidado, evita de comprar de qualquer lugar, compre somente pelo site oficial, que é o único lugar que você compra que realmente é original e que tem a garantia. Eu vou deixar o link do site oficial que foi para onde eu comprei, aqui na descrição desse vídeo, tá? Para estar facilitando a vida de vocês e para evitar que vocês caiam nesse tipo de golpe. Porque o kit SOS, ele tem uma garantia, né? Caso você compre, não veja resultado, qualquer coisa que seja, você pode pedir o seu dinheiro de volta, mas você só consegue pedir o seu dinheiro de volta se você comprar através do site oficial, beleza? Outro ponto importante, que muita gente tem dúvida, é quanto tempo demora para chegar, né? E vai variar de região para região, mas é de 2 a 7 dias para estar chegando para vocês, tá bom? Como eu disse, é um produto totalmente natural, realmente funciona, dá resultado, tá? E em pouco tempo, um mês, mais ou menos, você já acaba com toda a sua queda de cabelo. É tipo assim, é indicado que você faça um tratamento com ele, com esse kit, por pelo menos aí, 3 meses, né? Apesar de que o kit dá para mais de um mês. Mas é importante você estar utilizando aí, né? Por 3 meses, que é para ter um resultado melhor. Porque além de parar a queda de cabelo, vai ajudar no crescimento e fortalecer os seus fios, certo? Como eu disse para vocês, você tem que comprar através do site oficial. Toma muito cuidado com isso aí, para estar evitando que vocês caiam em qualquer golpe, que seja, tá? E é basicamente isso. Eu espero ter ajudado com esse vídeo, ter esclarecido as dúvidas de vocês. Se ainda tiver ficado com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? E fiquem com o alerta, tá? Presta muita atenção, não compre de qualquer lugar, somente do site oficial, que é onde você vai ter a garantia. Estou deixando aí para vocês, tá? Na descrição do vídeo, o link do site oficial, para estar facilitando para vocês. E é isso.